E aí pessoal, beleza? E bem-vindo aqui a mais uma parte do Dark Souls. A gente não morreu até agora, cara. Quase, sim. Morte, por enquanto não. Mas, por enquanto, tá? Quanto menos esperança, menos expectativa, menos frustração, ok? Tá, eu tô com medo desse lugar. Cara, eu tenho, sabe? Toda vez que eu abro um baú, eu me lembro daquele Mimica. É um monstro que é um baú, sabe? E quando você abre o baú, ele te engole. E eu juro que eu sinto essa sensação de que esse baú é uma trepe. Ainda mais por causa dessa corrente aqui, ó. Aí eu tenho que abrir. Eu tenho que abrir. Vai. Ai, meu Deus, que susto, cara. Bombo incendiária negra. Você é zica, então, hein? E não era uma Mimica, né? Não era o baú, que não é baú, que é o monstro. Oh, caraca! Viu? Olhe pros dois lados, garoto. O Dark Souls também é lei de trânsito, tá bom? O Dark Souls ensina você a viver, tá? Olhe pros dois lados sempre. Olha pros dois lados saindo, porque às vezes, ó... Pode vir e BÁ! Em você um cara, tá? E eu só não levei uma facada ali, porque eu usei pros dois lados. Chupadores ali em cima. Tem um chupador vindo, aparentemente. Tem um chupador, vem. Vem cá, vem. Vem que eu te bato primeiro. Ah, não! Ah, velho! Sempre, sempre. Eu tenho que esperar, cara. Eu tenho que ter mais paciência. Eu sempre ataco junto. Valeu pela bombinha ali. Vamos ver. Já que nenhum de vocês tá vendo, vamos usar aqui. Eles têm capacidade, esses caras. Eu acho que eles dão menos dano. É, olha lá. Ele não morreu. No primeiro hit. Caraca, quatro de dano foi suficiente. Ele deixou ele bem no Paula Gaitan. Tá, nós temos que cuidar com as bombinhas lá em cima. Vamos ver se eu consigo dar uma flechada nessas bombinhas. Cara, tô ouvindo barulho! Caraca, ai, que susto! Que susto! Vai, ataca a bomba. E volta. Leva na cara. Ataca a bomba. E leva na cara. Vamos lá. Ataca a bomba. E leva na cara. Boa, gato! Do louco, double shot! Yes, baby! Consegui abrir essa porta? Olha, a chave da residência. Aquela chave que a gente comprou, pessoal. Você lembra a chave que a gente comprou? A gente conseguiu usar ela aqui. Vai trazer algum benefício? Opa! Opa! Olha o benefício! Olha o benefício! Acho que é uma resina aqui. Baita benefício. Mas só a sensação de você conseguir desbloquear as coisas já é mais gratificante do que o próprio item. Eu consigo subir aqui, ok? Antes de ir lá pra aquele lado. Eu quero bisoiar o que tem aqui. Eu consigo descer e eu acho que eu consigo subir depois que eu descer, tá? Espero que sim. Nossa! Ele tacou uma bomba em mim. Você queria dar uma espadada. Eu tava preparado pra me defender. Babaquinha, sério. Almitia. Tem aqui uma almitia do bicho. Ok. Consegui subir aqui de volta sem problema. Eu acho que a gente conseguiria pular lá, ó. Mas será que teria lucro fazer isso? E eu acho que eu conseguiria pular ali. Opa, caramba! Olha o cara subiu aqui. Opa! Esse cara eu odeio ele. Ele fica de traquinagem, cara. Olha isso. Ele fica traquinando aqui, ó. Ai! Raiva! Ô, louco! Que esquiva foi essa, Bergen? Vai, baixa outra vez. Eu queria... Opa! Boa, gado! Boa! Mandou ver. Mandou muito ver. Delicinha. Agora eu já consigo descer aqui e continuar o chupiler. É. Mas olha... Foi impressionante ele aparecer ali do nada. Tá, tem uns gado ali embaixo. E tem a torre aqui que a gente consegue subir também. Opa! Alguém deu turno pra dar um tiro em mim. Tá, um Bergen ali em cima. Viu, galera? É bom a gente sempre observar. Porque se eu tivesse indo em frente... Esse Bergen aqui que teria me dado um tirão, tá? Ó, bateu no meu escudo. Leva tiro, leva tiro. Agora eu consegui pegar o ponto estratégico dele. Vamos usar o ponto estratégico do cara pra dar um tirão no brother ali lá embaixo. Vai dar um tirão na cabeça dele também. Será que eu consigo pegar ele na reta? Levou na perna. Foi um tiro no joelho. Flechado no joelho, galera. E aí, vai subir aqui? Leva na cabeça. Nossa, delícia! Uou, delicinha. Haha. É, vamos continuar. Mas eu gostei da estratégia aqui. A gente deu uma flechada no cara. Ocupou um espaço do brother. Ó, a gente pegou o baú ali. E eu ia ficar me perguntando. Meu Deus, como que eu pego o baú? Como que eu consigo essa chave? Se eu tivesse comprado ela. Ou se eu tivesse visto ela na loja. Opa! Rápido! Vai! Ah, cara! Qual é? Foi por pouco. Vai! Uou, boa, esquiva! Bebe água. Esquiva, esquiva, esquiva! Ai, caraca, Bergen! Ai, cara. Que cara. Tem um cara preso em mim aqui, cara. Não, que safado. Uou, você tá bom, hein? Você tá bem mais ousado. Vai bater mais uma vez? Levou. Toma! E toma! Mas eu venci. Uou, baby. Uou, baby, baby. Ah, eu vi o cara. E tentei esquivar. Foi por pouco. Tá. Essa sala aqui tá me dando susto. Me dando medo, na verdade. Consigo abrir aqui? A chave mestra. Olha só. Usei a chave mestra. Aqui é o meu item. Especial. Que lugar tenso. Mas eu vou subir antes de descer, tá? Então, subir aqui antes de descer. E aí? Tá, tem só uns... Só uns chupilers aqui pra gente quebrar. Cool, cool. Quebra mais aqui também. Yes, baby. Let's go, soul. Tá pegando fogo, bicho. Uma névoa branca aqui. Quebra o chupiler. Caraca, muita caixa. Dá ali cabeça pra quebrar tudo isso aqui, hein, cara? Wow, baby. Eu acho sinistro ele... Ai, cara, não tem como eu voltar? Não! Não, isso é péssimo. Isso é péssimo. É agora que eu morro, sério. Ah, não, cara. Eu vou perder todas as minhas almas. Eu queria voltar, cara. Nossa, olha que cara feia. Nossa, lindo pra caramba. Agora feou, galera. Agora feou, sério. É, eu tô sentindo a desgraça. Eu acho que a primeira morte vai ser agora, tá? Opa! Opa! Eu vi esse cara aqui. Tem como subir essas cara aqui, ó. Eu pensei que ia ser um boss. Mas são os bosta mesmo. Vai, sobe, 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 sobe. Equipa o escudo. Errou! Leva. Errei! Pegaram a espada, é? Ai, caraca, que medo! Ai, caraca, velho! Vai, leva. Pelo menos um morreu. Agora é mais fácil. Errou! Ô, que que é isso, cara? Você tá batendo aonde? Tá pior do que eu? Ok, dominado. Mas e aí? Caraca, vai vir um dragão, será, pô? Ai, caraca. Será que vai vir aquele dragãozão aqui de volta? Aí eu tô frito, cara. Vou só ir. Só vou ir. Não vou lá pra trás. Ah, não, Berg! Corre! Corre, corre! Não! Não! Corre, corre, corre! Sobe, 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 sobe! Não vou me pegar! Ai! Ai! Caraca, Berg! Toma pinga, toma o corote. Ele vai pular aqui. Ai, eu sabia, eu sabia que ele ia pular aqui. Dá ali nele. Errei, eu errei o tiro ainda. O tiro. Baita tiro que eu tô dando. Ai! Boa, ok. Vai, pá! Boa! Calma, eu sou sem estamina, eu sou sem estamina. Ele me pisou, cara. Você é um pisão mesmo, não é, truta? Bati duas vezes errado, muito bom. Me pisou de volta. Me deu uma rabada. Meu, que rabada de bicho. Não! Agora que eu morro! Bebe a pinga no lado errado. Vai, sai, 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 sai! Boa, gado, boa! Vai! Ai, caraca, por quê? Já era, galera. Sério, não tem como. Eu tô... Eu tô indo muito mal. Bebe, bebe a cachaça. Vai! Bate. Esquiva. Pula! Não, não! Por quê, cara? Meu Zeus! Bebe a pinga. Esquiva. Esquiva de volta. Vai. Acabou a pinga. Acabou a pinga. Vai, pinga de volta. Ai, que perigo! Que perigo, cara! Vai, vai, bate nele. Caraca, o bicho esquivou. Ai, não! Já era, galera. Não tem como. Morri, 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 morri. Mais um hit, eu morro. Uou! Não foi ele que me matou. Não foi ele que me matou, tá bom? Só queria dizer isso, tá? Só queria dizer que não foi ele que me matou. Bah, que zica, cara. Que zica. Uou, que zica, tá? Eu não queria enfrentar um boss naquele momento ali, né? Que pena. Eu tenho aqui alguns... Os aqui, né? Me dá, tá? Eu quero usar todas elas. O negocinho das almas. Dá pra mim. Pou! Explode a alma na sua mão. Mas é, o Dark Souls é assim, galera. O Dark Souls foi feito pra você morrer, tá? Usa aqui pra me dar mais almas. Pou! Ai, gente, não perdeu pro boss, galera. A gente... Foi de propósito que a gente caiu dela de cima, tá? Porque... Olha aqui. Pode ajudar pra obter uma humanidade de recuperar a grande humanidade da vida. Vamos aqui subir o nível do nosso personagem. Vitalidade. Será que eu quero vitalidade? Conhecimento, fortitude. Aumenta a nossa energia. Eu acho que eu quero vitalidade mesmo. Aceita. Aceito. Claro que eu aceito. Mas ok. Vamos... A gente não pode desistir. A gente tem que continuar. Vamos partir pra outro caminho dessa vez. Vamos pegar esse lado aqui, ó. Estamos seguindo em frente. Depois de morrer, eu fui pro outro caminho. Mas é uma coisa certa. No Dark Souls é que você vai morrer. Né? Ah, coisa certa. Pra jogadores comuns, igual eu. Comum. Tá, eu vim aqui no lugar de tomar um banho, aparentemente. Ah, não. Tem um caminho. Eu pensei que era só a minha banheira particular mesmo. Mas não. Tinha um caminho. Tá, tem uma parada ali embaixo. Ah, uou, baby. Nice. Uou! A bundinha do corvo. Caraca, o que que... O que que... O que que tem aqui em cima? Será que o corvo vai me picar? Será que ele vai me matar e vai me comer? Ô, corvinho, corvinho. Corvinho, corvinho. Mas eu vou ali pegar os itens primeiro. Eu vi os itens ali. E vou pegar eles primeiros. Tem uns... Opa! Já morre de volta. Nossa, o bicho é mais forte. Aqui o bicho é mais forte. Aqui o bicho é mais forte. Nossa! O bicho é bem mais forte aqui. Leva, leva, leva. Calma aí. Eu queria poder mudar de chupiler. Tá, posso mandar uma double shot. Calma aí, esquiva! Ô, cavalo. Deixa eu beber a pinga primeiro. Calma! Uou, baby. Deu time. Deu time. Tá, cara. Olha a dificuldade pra matar o esqueleto, cara. A dificuldade pra matar o esqueleto. Ai, caraca, bruxo. Ainda mais dois. Leva, leva, leva. Ô, baby. Nice. Daí é pinga. Esquiva. Vai. Opa. Ai, caraca. Nossa! Como assim? Eu caí em cima dele. Será que ele se quebrou, Danha? Ai, caraca. Levei nas costelas. Uou, esquivei legal agora. Caraca, é muito difícil de matar esses bichos aqui, cara. Até que, enfim, não tô mais batendo nos mortos-vivos fraquinhos. O bom é que tô do lado da fogueira. Eles vão ver quantas almas. Vai, acabou bem a estamina. Bate aqui. Bate aqui. Errou! Eles dão aqui 50 de alma, cada um. Ok. Mas eles são bem fortes mesmo. São bem fortes esses esqueletos aqui, ó. O bom é de vir por um caminho desse, é que também os itens que a gente encontrar vão ser fortes. Né? Creio que a gente conseguiu encontrar alguma espada maneira ou... Alguma coisa mais bacana pra gente matar o boss. Opa. Vamos dar aquele... Aquele hit free aqui primeiro. Deixa ele bater aqui e deu uma contra-atacada. Vamos usar o nosso escudo. Ok. O bom desses caras é que quando eles batem, eles dão esse lockdown, né? Não é um lockdown o nome certo. Mas eles têm um momento que eles param de bater, assim, ó. Que a gente consegue contra-atacar com segurança. Ó. Ele bate e a gente consegue dar uma pancadinha nele mais segura. Deixa eu vir pra cá. Vai lá, cara. Isso, ó. Dale, dale. O outro bicho quer bater lá também. Minha estamina. Tá perigosa. Ok. Bate, bate, bate. Esquiva. Cool. Ai, cara. Eu achei que por eu estar no nível superior eu ia conseguir me defender, mas não rolou. Tá quase falecendo. Falece aí. Você vai deixar beber essa pinga? Deixou mesmo. Opa. Vai. Toma, toma, toma. Agora dá uma esquivada que tu sem estamina. Vai, cara. Pode bater. Caraca, errou. Vamos ver se a gente consegue dar aquele hit assim. Hit aéreo. Deu 26 de dano. Vai. Toma, toma, toma. Cool, cool. Ok. Ok. Olha, deu uma grande alma, tá? Uma grande alma já é uma coisa interessante. Uma coisa bem interessante. Tá lá embaixo tem uma coisa muito estranha. Além de esqueletos, é claro. Eu tô vendo esses esqueletos aqui no chão, ó. Você quer que eu pegue o item pra se aparecer? Você é zicado mesmo, né, cara? Troll demais, cara. Tava esperando eu pegar o item pra aparecer. Que bom que eu vi. Cara, mas essa espada aqui é muito ruim, brother. Nossa, minha estamina caiu bastante ali, né? Vai dar aquele... Opa! Olha, me deu um... Eu me sinto muito jogando Skyrim, mas não dos esqueletos. Só que diferente do Skyrim, esses esqueletos que são fortes, né? Os esqueletos do Skyrim... Nossa! Nossa, cara. Super combada. Combaram muito. Nossa. Ai, caraca. Vai, 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 vai. Para, 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 para. Esquiva, esquiva. Ai, me pegou de volta. Ai, caraca, Berg. Me dei mal, me dei mal. Vai, cara. Tô bugado, pô! Tô bugado aqui. Caraca. Nossa, cara. Não, não. I don't believe. Os caras me dominaram de uma forma isósceles. A gente tá aqui matando os seus caras de volta. Formando aquele... Aquela alma, né? Coisa básica. Coisa que a gente faz, assim... No final de semana. Cara, esses Berg aqui, eles são bem chatos, tá? Deixa eu testar. Taca a flechada neles. Vamos ver se acerta. Tá. Difícil você acertar esses caras. Nossa, dois. Não dá para nem acertar com a cabeça deles, não. Eles são muito chatos, cara. Nossa, ó. Acho que não mesmo, cara. Acho que não mesmo. Eu acho que tem como eu... Eu clicar CTRL, talvez SHIFT. É SHIFT, galera. Para baixar a guarda. Eu venho aqui e faço assim, ó. Eu acho. Vamos ver. Toma. Não? Ó, toma. Não, não rola. E bater antes deles também não rola. Eu queria encontrar uma técnica mais forte de matar esses caras. Batendo antes deles eu não consigo. E... Caraca. Quebrar a guarda deles eu também não estou conseguindo. Deve ter uma técnica bem fácil de matar esses caras aqui, ó. Olha, ele... Às vezes ele dá uma... Ele dá uma noiada, tá vendo? Ele fica tipo... Mas até ele dá aquela mungu ali, aí leva tempo. É. Let's go. O brother lá faleceu também ali em cima. Tem os trutas jogando fogo ali. Deixa eu dar aquela... Aquela girada marota. E aí, meu amigo, o Charlie Thompson. Leva na costela, então. Virou as costas para mim e foi para levar a espalhada. Aqui eu já vi, né? Não tem como eu abrir. Só abriu do outro lado. Estou ouvindo uns passos aqui. É de você mesmo, né? Então já leva na cara. Olha, tem o escudo aqui. Ele não protege muito. Esse escudinho ali você ainda leva porrada. O outro brother eu acho que leva um de porrada. Leva bem pouquinho. Aqui tem aquele baú que a gente viu antes. Eu vou formar uma... Uma alma, tá? Ó, esses caras aqui eles dão 60. É incrível. Os esquerdos dão 50 de alma e esses caras fraquinhos dão 60. Então, né? Realmente para formar a alma é bem melhor formar com esses caras aqui, né? Mas, a gente vai formar a alma, ficar um pouco mais forte. Tem que botar lá com aquele boss lá. Eu quero comprar umas armaduras melhores e umas espadas melhores também. Para ter mais sucesso contra o boss, né? E você vai ver isso, vai dar tudo certo. Então, vem comigo porque é nós que vamos na balada. Para muita dor, muito sofrimento. E tudo que você vê em Dark Souls, né, cara? Se não fosse para isso, eu não estaria assistindo Dark Souls. Estaria assistindo Minecraft, né, velho? Pipino explosivo, mano! É nóis! É nóis!